Eu sei o terra, o leitado e o nosso acrimudo O que eu queria era o terdão a ver feitudo Arqueava os magros, dava cor sem barrigudo Pra provocar, criadeiro, ver com tudo Quebrava o ramo, metia, faixa, cura, mudo Oi, Tati, Ortega E eu namorei a filha do Zeca Trançudo Fugiu com ela lá pra ilha do pançudo Porque o seu Zeca de bravo já tava mudo E eu de medo, eu tava pisando o muro Se ele me pega, o velho me quebra tudo Quero distância neste velho cabeçudo Só que ele é doxa da pique, já cura mudo E o que pressiona é minha banca de gravudo Com o meu papo até as magrinhas eu iludo A dona delas me chamam de bombachudo Refez pela heroína igual o pinto cançudo E até a gramosa só pra mim ver incisudo Com o seu apelo do meu peito de velhudo Já sei a sonho Legal que eu tô com uma mulher coisa Se você é burinado E uma vez eu afanhei do pico a tudo Grande pedaço do meu couro cabeiudo Depois do baile daquele nosso peito de velhudo Depois do orelha entorpecei no continuo E já tá tudo escapado, tá tudo perudo Detendo o nosso prazer, ele ficou mudo Era o critério da testemunha Eu sou um galo e tá querido